Nesse tutorial, você vai aprender como gerar boleto na plataforma Genera. Acesse o site genera.ubec.edu.br. Insira o e-mail cadastrado junto à secretaria e clique em Acesso Direto. Digite a sua senha e clique em Entrar. Clique em Sala de Aula. Aparecerá uma janela com seu nome no topo e abaixo os nomes dos seus dependentes. Clique no dependente que deseja gerar boleto. Caso queira acessar os dados de outro dependente, no canto superior direito, clique no ícone ao lado do sininho e, em seguida, no nome do dependente. Para gerar o boleto, no canto superior esquerdo, clique no ícone Menu. Em seguida, selecione Financeiro. Escolha a fatura e clique no botão Pagar. Confira os dados da fatura e escolha o meio de pagamento. Você poderá pagar por cartão de crédito ou boleto bancário. Escolha a opção Boleto bancário e clique em Confirmar. Atenção! Após selecionar a forma de pagamento e clicar em Confirmar, você não poderá alterar. O boleto será gerado e logo abaixo poderá escolher as opções para impressão, baixar em PDF ou imprimir. Esperamos ter ajudado. Até mais!